Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Aos 10 anos, Pietra Quintela enfrenta uma verdadeira maratona de compromissos, provas na escola, fez de matemática na quinta-feira, as gravações da novela As Aventuras de Poliana e testes de caracterização de seu primeiro papel no cinema, no filme Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, no qual ela será justamente a loira do banheiro. Na trama, exibida pelo SBT, Pietra interpreta Lorena, uma menina de 7 anos que foi excluída pelos amigos que criaram um clube de machos masculinos. Consciente, a atriz Mirim aprova a abordagem do machismo na infância. Pietra Quintela interpreta Lorena em As Aventuras de Poliana, novela do SBT Imagem, Reprodução barra SBT O Amigo Dela, Mário, a exclui de um grupinho com outros meninos e não a deixam entrar só porque ela é menina. Então ela sofre um machismo durante a novela. Achei bem legal o SBT mostrar uma personagem que sofre machismo porque o público também aprende que não é legal fazer isso, analisa Pietra em entrevista ao UOL. Na vida real, porém, a atriz afirma que nunca sofreu machismo dos coleguinhas, nunca aconteceu isso comigo, porque eu sempre brincava com as meninas, mas me enturmava com os meninos e, quando eles falavam que a brincadeira era só para meninos, eu ia brincar com as minhas amigas. Há uma semana no ar, As Aventuras de Poliana estreou com audiência superior a das outras novelas infantis do SBT e mantém média de 14,5 pontos, 71 mil domicílios na Grande São Paulo. Pietra já está experimentando o sucesso na escola. Umas menininhas do terceiro ano vieram pedir autógrafo, achei super fofas. O pessoal da minha turma, do quinto ano, já começou a ver porque é o horário que eles também ficam mexendo no celular. Eu também não perco nenhum capítulo, conta. Pietra Quintela prepara molde de sua cabeça para os exterminadores do além contra a loira do banheiro. Imagem, montagem, montagem, barra ou barra divulgação loira do banheiro foi justamente nos corredores do SBT que Pietra esbarrou em Danilo Gentili, que está produzindo o filme de terror Trechos Exterminadores do Além contra a loira do banheiro e a chamou para estrelar sua nova produção cinematográfica. Quando o Danilo me convidou, pensei que ele estava brincando, porque ele faz pegadinha. Descobri que era verdade e fiquei muito feliz, porque foram duas coisas ao mesmo tempo, a novela e o filme, comemora. Pietra Quintela e Danilo Gentili posam no SBT Imagem, Reprodução, barra e no Instagram, barra Danilo Gentili o convite, porém, assustou a mãe dela. Eu falei, oi. Você está falando sério? É uma criança de 10 anos. Ele disse que o diretor queria alguém mais velho, mas achou ela a cara do que tinha imaginado. Ela adorou a ideia, afirma a mãe, Deborah Quintela. Para a surpresa dela, a filha já sabia a lenda urbana da loira do banheiro. Eu já conhecia essa história porque já assustei as minhas amigas como loira do banheiro. Como sou branquinha e loirinha, eu fiquei no banheiro e assustei elas na hora do recreio, recorda, rindo. Pietra já provou o figurino, fez o molde de sua cabeça, eu praticamente vou tirar meu rosto, e deverá começar a gravar em junho. Minha personagem é a Catarina, uma menina normal na escola, que se dá super bem com as amigas dela. Ela fica revoltada com alguma coisa que eu não posso falar e invoca a loira do banheiro, adianta. Minha personagem é a Catarina. 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 Obrigado.